E voltamos com o programa Tribuna e NPTV e agora pra você uma notícia muito bacana aqui da nossa cidade de Santo Antônio da Platina, gente. Pode colocar as imagens por gentileza aí, produção. Olha só, gente, pra você agora, recebendo aí as notícias aqui da nossa cidade de Santo Antônio da Platina, a Prefeitura Municipal aí, através da Secretaria de Assistência Social, em parceria com o Tiro de Guerra, SESC e alunas do Colégio de Formação de Docentes, realizaram na data de hoje, dia 4, perdão, né, ontem dia 4, né, hoje é dia 5, né, produção? Ontem dia 4, isso, um evento com atividades aí recreativas, com camelacha, algodão doce, cachorro quente e suco, em comemoração ao Dia das Crianças para todas as quelas que participam das atividades do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ofertado pelo CRAS. O evento contou com aproximadamente 200 crianças e também teve aí, como equipe organizadora, os servidores do CRAS, gente. Parabéns aí a todos os envolvidos, a notícia foi veiculada lá no perfil do prefeito municipal aqui da nossa cidade, de Santo Andando da Platina e você acompanhando tudo em tempo real aqui na tela da NPTV. Mais uma notícia para você aqui na tela do nosso programa, tá ok?